Olá, como vai? Conosco hoje aqui no Questão de Ordem, o deputado federal, Alexis Fontaine, ele é líder, vice-líder da bancada do Novo, na Câmara dos Deputados, de São Paulo, Industrial, mas um dos parlamentares mais preocupados com o meio ambiente brasileiro. Deputado Alexis, muito obrigado pela sua vinda aqui no Agro Mais, no nosso programa Questão de Ordem, para tratar desse tema meio ambiente, produção agropecuária, que acredito que estão no mesmo caminho aqui no Brasil nesse momento. Obrigado pelo convite, Fontaine, é um prazer estar conversando com os teus telespectadores aqui, trabalhar sobre esse assunto tão importante para o Brasil. Eu até pergunto para o senhor, muita gente poderia pensar, um industrial preocupado com o meio ambiente, principalmente no setor que eu queria que o senhor contasse um pouco aí das suas origens. Eu sou uma pessoa de Campinas, minha origem de Campinas, comecei como empreendedor absolutamente do zero, trabalhei, me formei com engenharia mecânica, mas trabalhei para a Ródia durante quatro anos e com a rescisão montei uma pequena indústria química na região de Campinas. Faço revestimentos epóxi e pururitano para as indústrias. No fundo a gente fabrica também um produto que é também para a proteção do meio ambiente, evitar a contaminação de solos, contaminação de pisos e ter o controle sanitário. Então, muito importante em plantas farmacêuticas, alimentícias, são os revestimentos de uretano, poliuretano para poder fazer a proteção desses pisos. Então, minha origem nasceu nesse meio empreendedor, alguém começou a empresa absolutamente do zero e que foi para a política com a clareza de que o Brasil tem um ambiente muito difícil de empreender e que se alguém não fosse para a política para poder mostrar as dificuldades que empreende no Brasil, o Brasil ia continuar com péssimos ambientes de negócio e dificultando o desenvolvimento do Brasil, dificultando a geração de empregos. O deputado está no seu primeiro mandato e é recordista na apresentação de emendas para o meio ambiente. Esse ano, então, são cerca de, acho que, 8 milhões de reais. Se o senhor me corrija, se eu estiver errado, mas é isso mesmo. São 7 milhões esse ano e ano passado nós destinamos 6 milhões. São os dois anos que nós estamos sendo o deputado que mais destinou recursos para o meio ambiente. Por que o senhor acha importante? Nesse caso específico, é porque eu entendo que o problema da saúde tem que atacar a causa e não só a consequência. Quando a gente destina verbas para hospitais, ambulância, médico, nós estamos destinando verbas para aqueles que já estão doentes. Mas como é que a gente ataca a causa do problema da saúde? Como é que a gente evita que pessoas fiquem doentes? Investindo em saneamento básico, em tratamento de resíduos sólidos e tudo isso tem dois viés. Tem o viés da saúde e tem o viés do meio ambiente. Então, sempre fala que político não enterra dinheiro, que ele não faz saneamento básico, que ele não quer... Não aparece. Não quer aparecer. Eu não quero nem saber se vai aparecer ou não aparecer. O Brasil tem números medievais de saneamento básico. São 35 milhões de brasileiros sem água potável e mais de 110 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. Isso é inaceitável. E isso é grande fonte do problema de saúde. Zika, chikungunya. E agora, na pandemia. Como é que 35 milhões de brasileiros vão lavar as mãos adequadamente se nem água potável eles têm? Então, o foco era de a gente trabalhar na causa do problema da saúde com reflexo também positivo no meio ambiente. Pois é, isso... O senhor poderia citar algumas dessas emendas, assim? A aplicabilidade... Na prática, foram para onde? Na prática, o último investimento que nós estamos fazendo era uma usina de triagem de resíduos sólidos urbanos. Ou seja, lixo que é, normalmente, jogado em aterro. Os susateus estão proibidos, ou os lixões das cidades estão proibidos há um bom tempo. O Ministério do Meio Ambiente está tentando atacar isso há muitos anos. Várias cidades com termo de ajuste de conduta e não conseguem eliminar isso. Então, a gente está fazendo investimento numa usina, vai ser na região da Alto Mogiana, e que vai atender mais de 100 mil pessoas em várias cidades. Então, uma cidade vai receber esse investimento, as outras cidades vão enviar esses lixos. Lá vai ser feita a triagem, o que é alumínio, o que é aço, o que é plástico e o que é orgânicos, de forma a fazer o destino adequado do lixo para a gente poder evitar a contaminação de córregos, contaminação de meio ambiente e a propagação de doenças que nós não queremos. Então, esse é um. Caminhão de lixo é outro, estação de tratamento de esgoto é outro. Essa questão, bom, são temas que a gente vai abordar aqui desde o marco do saneamento, também foi aprovado, mas centrando agora nessa questão da política de resíduos sólidos. Eu sei que o Congresso atua, tem leis, mas os prefeitos vêm e pressionam e esses prazos vão sendo prorrogados, alongados. E o que a gente percebe, principalmente em pequenas cidades, é quando a gente vai chegando, a gente vê aqueles lixões ainda a céu aberto. Quanto tempo mais vamos demorar para resolver isso? Então, para poder resolver isso, veja, um prefeito que assume uma prefeitura já recebe um passivo, ele já tem um termo de ajuste de conduto que ele tem que cumprir. E o Ministério do Meio Ambiente, mesmo o Ministério Público, está atuando muito em cima desses prefeitos. As pessoas estão até não querendo ser mais prefeitos em função da responsabilidade que eles assumem, mas tem que resolver. Agora, você não pode resolver isso sem dinheiro. Não adianta você simplesmente falar, tá, então onde eu vou colocar o lixo? É, as pessoas não vão poder mais lixo, isso vai acontecer. Isso acontece no Japão, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil. Então, o que nós temos que fazer é investimentos sérios em meio ambiente e saneamento ou tratamento de resíduos sólidos. E a única forma que acontece no Brasil e no mundo é, faz primeiro a triagem, de modo que a gente consiga reciclar o que é reciclável, tá certo? E, eventualmente, o que tem técnicas também, que é incineração daquilo que é possível ser incinerado. Orgânicos vão fazer uma recompostagem para poder usar, inclusive, para poder fazer a fertilização de solos e tudo mais. Então, tem que usar a inteligência para poder tratar isso. O que é que pode ser incinerado? Porque, na minha visão, eu achava que nada pudesse. Mas tem uma... Tem, porque, muitas vezes, o plástico é difícil... A decomposição. Secos. Então, é parte de orgânicos, é papelão sujo, é plástico sujo. Aquilo que não dá para você lavar... Tudo bem organizado, orientado, né? Muito seco, você já tem lá um sistema de uma fornalha, uma caldeira, onde você queima aquilo. Inclusive, essa caldeira pode gerar vapor, pode gerar nitricidade. Você tem um ciclo produtivo de ganho aí, onde você usa esse resíduo seco, sólido, que, para tentar reciclar isso, você vai gastar mais energia e contaminar mais o meio ambiente. Então, é melhor você queimar isso. Agora, esse tema dos lixões e dos aterros sanitários, ele... Bom, nas grandes cidades, nas capitais, parece que ele já está mais ou menos encaminhado. E ele acaba sendo, na verdade, uma grande fonte de recursos, porque vai ter prefeitura que vai ter que contratar os serviços de outra prefeitura para poder buscar esse lixo e levar para lá, né? Isso. Nos grandes centros urbanos, você, inclusive, tem uma cadeia de coleta, né? É verdade. Mesmo os catadores, aquelas pessoas que são informais, elas ajudam muito, porque o alumínio é um metal valioso, de altamente reciclar tanto que o Brasil é campeão mundial de reciclagem de alumínio, né? Então, isso já é uma possibilidade. Havendo dentro das casas uma coleta seletiva, você começa a ajudar o processo. E as grandes centros, uma cidade de São Paulo, não pode mais ficar, como tinha aquele aterro de Perus, uma coisa enorme, né? Que simplesmente hoje gera metano, usa gás, eles queimam isso em motores, eles fazem uso energético disso, mas você tem uma contaminação do churume, você tem um monte de problemas que têm que ser resolvidos. Com essa, vamos dizer, popularização de centros de triagem, várias cidades acumplando, você pode pegar uma cidade de baixo DH e transformar, instalar essa usina lá, de modo que aquilo vira uma fonte de receita para aquela cidade, de ocupação, de empregabilidade, gerando uma atividade econômica numa cidade que não tenha nenhum atrativo. Essa é uma das formas que nós estamos fazendo, inclusive, destinando esses investimentos para uma cidade de baixo DH. Então, esses recursos estão indo, na maioria, para pequenas cidades, cidades que têm um baixo desenvolvimento humano, né? Outra questão que o senhor abordou, a questão do saneamento, sem o saneamento básico, a gente não tem saúde, a gente não tem desenvolvimento, e aí o Congresso aprovou o marco do saneamento básico, isso é uma das coisas talvez mais importantes que os senhores fizeram. Então, tira um pouco do poder público o ônus de fazer todo o investimento e agora temos que atrair as empresas. Basicamente, o poder público não tem capacidade de investimento, ele não consegue fazer os investimentos necessários. Fruto disso é a herança que nós recebemos, como eu falei, 35 milhões de brasileiros sem água potável, 110 sem tratamento de esgoto, ou seja, rios que estão sendo poluídos, ateus que estão sendo contaminados, toda sorte de coisa negativa. Com o novo marco do saneamento básico, você, primeiro, impõe índices de performance para o serviço público. Se ele não atender, ele pode contratar ou fazer parcerias com o setor privado, que tem todo o interesse do mundo em poder fazer esses investimentos, que eram proibidos, para poder fazer os investimentos adequados. E já estão acontecendo, veja o caso do Rio de Janeiro, fizeram lá o certame, o leilão dos blocos. Sucesso, vai ter grandes investimentos, até o próprio município vai conseguir recursos com isso e vão ter novos investimentos, quer dizer, além dos que foram arrecadados os 20 bilhões, tem mais 30 que tem que ser investido. A situação do Rio de Janeiro com água potável é crítica, tanto que o pessoal estava brincando que eles não tinham que ter estação, a água coletada do rio não era para ir para uma estação de tratamento de água, era para ser uma estação de tratamento de esgoto, porque o rio está tão poluído, tão ruim, que a água coletada está a um nível tão baixo de qualidade que nem era mais tratamento de água, era esgoto. E isso não é curto prazo, a gente tem que fazer para ter, olhar lá... Mas tem que começar. Mas, gente, estamos atrasados, não é? Exato, tem que começar. Em algum momento tem que começar. O Brasil não pode ficar... Isso é front, inclusive, de um discurso de esquerda, de desigualdade social. E é mesmo. Porque quem tem capacidade, quem tem melhor condição, consegue ter água potável, consegue ter saúde. E aquele que é a pessoa que mais precisa de ajuda é o que mais assistido, que não tem saneamento, que não tem água. As pessoas ficam doentes, tem que atravessar aquelas palafitas, aqueles rios negros de esgoto, inclusive contaminação de Covid, que aquilo tudo acaba virando uma grande fonte. E muitas vezes o poder público fica amarrado e a própria atividade empresarial, porque precisa de um licenciamento para fazer uma obra ambiental, e não consegue autorização. Parece que os senhores deram um passo importante agora. Importante. O novo marco de licenciamento, as novas leis, foi uma consolidação do licenciamento ambiental. Contrário ao discurso desonesto da esquerda, que estava falando que estavam afrouxando o licenciamento ambiental, de forma nenhuma, afrouxou absolutamente nada. O Código Florestal continua de pé, o Código Ambiental continua de pé, as exigências continuam as mesmas, mas as regras estão claras, estão consolidadas e harmonizadas. Ou seja, quem quer fazer empreendimento ou precisa fazer algo que, evitamente, precisa do licenciamento ambiental, sabe qual é a regra. E não é uma regra para o município, não é uma regra para o Estado, não é uma regra da União. Agora ela fica consolidada para todos. Ou seja, todo mundo sabe que tem que ser feito. Porque, eu sempre falo, quando a regra não é clara, há as brechas onde acontecem os problemas ambientais. Se ela está consolidada e é preto no branco, não tem o que dá problema e cumpre-se a regra. Outro ponto importante que foi aprovado e que era também uma cobrança muito grande no Brasil, era a questão do pagamento por serviços ambientais. O patrimônio ambiental é mobilizado no país é gigante e nós somos cobrados e somos obrigados a manter aí esse patrimônio sem ganhar nada. Então, mas o PSA, que é a Prestação de Serviços Ambientais, inclusive é um KINAI novo. Até o ministro Ricardo Salles é que criou esse KINAI. Ou seja, hoje eu posso abrir uma empresa. Hoje eu posso abrir uma empresa. Veja, eu tenho uma grande área a ser preservada, mas eu preciso certificar que ela está preservada. Eu posso contratar hoje uma empresa que não existia essa Prestação de Serviços Ambientais. Essa empresa mantém a área preservada, ou seja, ela pode combater incêndios, ela pode combater invasões, ela pode fazer cercamento, ela pode botar drones para poder ir controlando isso, dando relatório, certificando a preservação e dessa forma a gente pode criar, um, as moedas virtuais do meio ambiente, ou seja, um Bitcoin de carbono. Ou seja, eu asseguro que a área está preservada e que, portanto, eu tenho direito ao crédito de carbono. Mas você vai precisar ter a prestação do serviço ambiental justamente para poder certificar e garantir. Porque quem está lá em outro país que quer aquela área preservada quer ter certeza de que aquilo lá não está só na fotografia, aquilo é real. PSA é uma sacada ótima, fantástica e que põe seriedade nessa questão de preservação ambiental. E tem muita gente interessada, não é, deputado? Olha, até eu estou interessado em montar uma empresa de PSA para poder prestar o serviço ambiental. Não, eu falo assim, imagina a China, os países que nos cobram grandes emissores de gases, e que nós temos aqui a Amazônia, temos aí um bioma, dentro do bioma amazônico, mais de 80% preservados. Então, o produtor rural acaba apanhando muito de uma maneira injusta por ser responsabilizado por situações que não é... Discursos desonestos, de gente desinformada, de gente que manipula as informações. O Brasil tem as suas áreas mais preservadas do mundo, sem dúvida nenhuma, pode preservar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar provando e mostrando isso para o resto do mundo. O discurso desonesto de desmatamento, e todo esse discurso desonesto de garimpos ilegais, mas, óbvio que nós temos que ir atrás disso e ter a regulamentação disso. Prestação de serviços ambientais veio para poder dar clareza a isso e não dar mais desculpa para quem quiser ajudar a preservar, que, inclusive, tem o programa Adote um Parque, até no Ministério do Meio Ambiente, adote uma área que preserve ela, a Coca-Cola acabou de pegar uma área de 15 mil hectares, ótimo, vamos fazer isso. Se todo mundo concorda com o discurso de preservar, está aí a oportunidade, mostre que você, de fato, está comprometido com isso. Faça a adoção de uma área ou faça doações para a área de meio ambiente. Outro tema também que está na Câmara parado, esse não tem andado, embora o relatório esteja pronto para ser votado, é o da regularização fundiária. Esse é um tema também que não importa só para o homem do campo, mas também para a cidade. Muito, muito para a cidade. As pessoas que não têm um CEP, pessoas que não têm uma garantia mina, as pessoas que não conseguem abrir uma empresa. A gente sabe que o Brasil teve uma desorganização urbana muito grande, tem muitas pessoas que moram em comunidades, favelas, mas que já estão consolidadas lá. Na verdade, aquilo já está, inclusive, assaltado, já tem coleta de esgoto, tem tudo, mas elas não têm nunca a propriedade. Lógico, aquilo é fruto de muitos anos de desorganização, mas as pessoas agora, pelo menos, estão estabelecidas e elas ganham cidadania ganhando um CEP. Ou seja, eu moro aqui e posso fazer essa regularização. Essas áreas, muitas vezes, já foram ou indenizadas, seus donos, ou se eram terras públicas, tem um uso social que vai ser absorvido e não adianta a gente querer mudar essa história. Quando a gente fala do campo, é a mesma coisa. Muitos que têm uma pequena propriedade, que, inclusive, foram incentivados a poder ocupar essas propriedades, e que estão, por exemplo, deslocados, eles também, pequenas áreas, não vamos falar de grandes latifundiários, porque aí eu acho que não é o caso social, nem é isso que o projeto prevê. Mas a regulação fundiária dá cidadania às pessoas e estimula a economia, porque elas podem dar como garantia aquilo, elas podem abrir uma empresa, porque agora elas têm um CEP, e elas podem ser muito mais produtoras de riqueza. Nós estamos falando de temas aqui que têm a concordância de muita gente, até mesmo de parlamentares da esquerda e tudo mais, mas não só desse governo, mas de outros também. Nós somos, temos que fazer um meia-culpa, de que nós não somos bons na comunicação, no setor. A gente tem muita coisa boa, mas a gente não vende bem isso. A que o senhor atribui isso? Primeiro, se o senhor concorda com essa análise? Concordo muito, mas boa parte disso é porque o discurso da esquerda e preservacionista, ele é sedutor. Como se fosse possível cercar a Amazônia todo, o Brasil inteiro, ninguém mexe nisso, não abre estradas, não sobrevoa com avião, vamos deixar que aquilo fique absolutamente preservado. Essa não é uma forma adequada para a gente poder preservar esse meio ambiente e ter isso. Nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável, com inteligência. O que nós temos de bioeconomia, desconhecido de valor genético dentro da Amazônia, ou do Cerrado, ou no Pantanal, e que a gente poderia estar trabalhando isso? A mata em pé vale muito mais do que deitada, a gente sabe disso, mas a gente tem que viabilizar uma economia que faz a valorização disso. nesse sentido, a gente tem que saber trabalhar mesmo a comunicação, mostrar a realidade, mostrar... Mas é uma luta insana, porque nos últimos governos, principalmente de esquerda, o discurso era preservacionista, mas aquele preservacionista que... Preserva a floresta, mas não preserva o homem, porque na Amazônia você tem 25 milhões. Ele prolifera a miséria, quer dizer, eu falo assim que a pior coisa para o meio ambiente é a miséria. Se o miserável no campo estiver lá, ele vai fazer um extrativismo predatório. Ele vai fazer mineração. Ele vai derrubar a mineração, vende a lenha e tal. Não adianta, a madeira, nós temos que ver um desenvolvimento que seja sustentável e que vá no sentido de manter a mata de pé, porque ela vale muito mais. Como teve algumas empresas que até desenvolveram programas. E permitir, por meio do Código Florestal, onde é que você pode, a quantidade de extração que você pode fazer em cada bioma. Pois é, exato. Faça o manejo adequado para poder preservar, como acontece com a pesca, como acontece com outras atividades que são no Brasil. É uma caça, o Brasil foi proibido. Até desequilíbrios. O governo do presidente Bolsonaro acabou caindo no colo dele muitos problemas que vinham sendo escamoteados, escondidos. Essas questões todas relacionadas à Amazônia, ao desmatamento ilegal, isso vem acontecendo. A gente vê gráficos e gráficos e gráficos. Parece que a situação não muda muito, mas o governo acabou assumindo muito essa responsabilidade, partiu para o ataque. Então, ocorre o seguinte, que o desmatamento precisa ser continuado permitido quando é ilegal. Mas, dentro da atividade legal, ninguém sabe que, se eu tenho uma propriedade na Amazônia, eu posso... Eu deixo ali os 20%, deixo os 80%, 20% e posso mexer. Qualquer mexida naquele ali, o Brasil desmatou. Então, vem o presidente da França e diz que nós estamos plantando soja na Amazônia. Então, os discursos, o fundo amazônico, que era desse tamaninho, os Estados Unidos estão querendo dar agora 10 vezes mais para a presença. Então, esses discursos, como o senhor falou, é fruto de um romantismo desse tempo todo da esquerda? Tem um discurso desonesto aí, até porque havia muitas ONGs que estavam instaladas na Amazônia e que diziam que estavam cuidando e tudo mais. E, quando foram ver essas ONGs, que recebiam dinheiro, recursos da Noruega, da Alemanha, de países europeus, da própria França e tudo mais, tá, ok. Então, qual o trabalho desenvolvido? Ah, pois é. Não desenvolve praticamente nada, porque a miséria continua, uma população apontada de quase 20 milhões de brasileiros ou de ribeirinhos que continuam miseráveis, que continuam desassistidos e que muitos deles continuam fazendo uma atividade predatória e não sustentável. E aí vai se verificar que boa parte desses membros da ONG destinavam praticamente todos os recursos para salários próprios. Quer dizer, em vez de ter um programa realmente de desenvolvimento, era gente que se sustentava com o discurso de presaio acionista, mas que ficava muito bem obrigado. Por trás de gente importante que passou por ministérios. Quer dizer, sem citar nomes. Sem citar nomes, sem citar nomes. Então, todo esse discurso acabou tendo um enfrentamento nessa gestão de Carlos Sá e Bolsonaro, talvez não tão diplomáticos, talvez um pouco menos, podiam talvez ser um pouco mais diplomáticos, mas mostrou-se a realidade do que estava acontecendo lá. E boa parte da Europa não sabia, tanto que o fundo da Noruega falou, é, tá, tudo bem, dei 2 bilhões de dólares, cadê o dinheiro? Não sei, cadê o resultado dos resultados? Eles não estavam medindo os resultados. E aí, é dinheiro para ecologista passar férias aqui, isso não é aceitável. E é esse o pagamento por serviços ambientais que nós estamos... Agora sim. O senhor sabe, nós citamos aí o professor Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, que tem os cálculos mostrando trilhões, se não me engano, 3 trilhões de reais de patrimônio imobilizado na área de meio ambiente, o produtor não pode mexer nada. Então, você tem reserva legal, tem área de proteção permanente, enfim, tem os parques, tem reservas indígenas, em todo lugar é imexível e tocável, mas isso custa para manter. Mas existe um patrimônio nosso e que a humanidade cobra da gente e também se beneficia disso. Eu faço a comparação de que nós temos uma Arábia Saudita invertida. A Arábia Saudita tem uma reserva de carbono subsolo, ela retira e vende com petróleo e ganha muito dinheiro com aquilo por extrair e queimar e emitir gás carbônico na atmosfera. Nós temos uma selva amazônica ao contrário, nós temos uma reserva, uma Arábia Saudita ao contrário, a nossa reserva está na superfície e nós não obrigatoriamente precisamos destruir isso para poder ser remunerado pelo mundo. O mundo tem que pagar para que isso fique bem preservado e que isso seja usado de forma inteligente, sustentável, com manejo. Agora, o mundo não pode exigir que a gente simplesmente fale não toquem, não pagamos por isso, não queremos que vocês façam qualquer política dentro dessas áreas. Então, a gente tem que agora sensibilizar o mundo e tem que fazer uma comunicação adequada, nós não temos problema, ninguém precisa derrubar essa mata, nós não queremos isso, o que mais é que fique, isso é importante para a humanidade, é importante para o planeta, mas isso faz parte do território brasileiro, como o petróleo também da Arábia Saudita faz parte da família Saud, que é dona do país, está certo? E nós temos que ser remunerados por isso, porque é interesse mundial. E aí nós temos que ter uma discussão honesta, temos que ter uma discussão direta e não ter uma desonestidade que vem se trabalhando. E aí, com prestação de serviço ambiental, com a adoção de áreas que tem que ser preservada, tanto que a Coca-Cola, ela adotou a área e ela vai gastar por volta de 600 mil reais por ano com os serviços ambientais para poder provar que aquilo está mantido. Combate ao desmatamento, combate à queimada, combate ao garimpo ilegal, preservação, vai provavelmente fazer o mapeamento do bioma que tem lá. E, de novo, bioeconomia, algo extremamente importante que o Brasil engatinha, que nós temos que desenvolver. Tem até a CBA, que é o Centro de Bioeconomia da Amazônia, que está inativo, que tem que ser reativado para nós conhecermos as riquezas genéticas que nós temos nesse bioma. Deputado Alexis Ponteiro, nós estamos chegando ao final do nosso questão de ordem de hoje. O senhor fica à vontade para poder fazer suas considerações, certamente se dirigir, principalmente, ao seu público, ao seu eleitorado lá de Campinas, do interior de São Paulo. Eu agradeço novamente o convite. Acho que tem que ser essa atuação, uma formação lógica, com a destinação, de novo, das emendas para o combate do problema da saúde, que é um foco que eu tenho nos quatro anos do meu mandato. Nós vamos emitir em saneamento básico, a questão de resíduos sólidos. Tem os resíduos sólidos da construção civil, que é outra possibilidade que nós temos também, um caminhão que vai nas cidades para poder demolir resto de tijolo, pedra, concreto, separar o aço do que é aproveitável como agregado. E, dessa forma, a gente consegue botar o Brasil no avanço do saneamento básico, em pé de igualdade com as maiores economias do mundo. Meu mandato é muito focado na competitividade do Brasil. O Brasil tem que eliminar os atrasos para estar em pé de igualdade com as maiores economias. E, assim, a gente vai ter o que eu chamo de inclusão produtiva. Todo mundo podendo trabalhar, ganhar o seu, se manter e a gente gera riqueza. Diminuindo todos os programas sociais que hoje são uma necessidade em função de um Brasil que é muito complicado e acaba sendo para poucos. O lema da minha campanha é para um Brasil mais simples, para a gente poder viver, poder empreender e incluir todo o brasileiro na sua plena cidadania. Então, questão de ordem de hoje foi com o deputado federal Alexis Fontaine, vice-líder do Novo, ele que é de São Paulo e um dos parlamentares recordistas na aprovação, no encaminhamento de emendas em defesa do meio ambiente brasileiro. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou aqui e até semana que vem em mais um Questão de Ordem. Obrigado. 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 Obrigado.